Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vou mostrar pra vocês todas as makes, todos os produtinhos que eu uso aí pra fazer a minha make básica aí do dia a dia e se você quer conferir cada produtinho que eu uso, então continua assistindo o vídeo e vem comigo! Então ó, já coloquei marquinha aqui pro meu cabelo não ficar vindo pra frente do rosto E eu já fiz todo o passo a passo do meu cuidado com a pele antes, que está no vídeo anterior, que já foi ao ar semana passada Então eu vou deixar o link aqui abaixo e também nos cards lá no finalzinho do vídeo pra você clicar, ok? Então vamos começar! Eu vou começar então aplicando esta água termal, que é da Ruby Rose Hummm, é muito bom gente, esta água termal E vou esperar aqui a minha pele absorver toda a água termal Então, deixei a minha pele absorver toda a água termal E já vou vir com um corretivo E eu estou usando este corretivo aqui, que é da Aquarela Natura Aquarela, né? E a cor dele é... Está bem fraquinho... 22, médio 22, tá? Então ele é um pouquinho mais escuro do que a minha pele, porque eu gosto de dar esse efeito É... vou aplicar então agora ele aqui e no outro lado a mesma coisa E trago aqui nesse cantinho Depois eu passo aqui, ó, porque eu tenho um rosácea, então sempre está bem vermelhinho aqui E eu gosto de dar uma escondidinha Aqui nessa olheirinha aqui do cantinho, que é horrível E depois eu venho aqui, ó, pra dar um efeito até na boca Pra dar aquele efeito assim mais... Magrinha, sabe? Só o efeito, né? E eu venho com essa pequena Beauty Blender Pequenininha E vou espalhar então Vamos deixar bem uniforme Não tirando o produto muito do lugar Mas que ele possa ficar bem espalhadinho E natural na nossa pele Aqui nessa pontinha do nariz Bem aqui em cima nasceu Uma criaturinha Que não pode ficar aqui Então já aproveitei pra esconder ela E com o restinho que fica aqui na Beauty Blender Eu passo aqui, ó, bem no meu cantinho da testa E do outro lado a mesma coisa Agora eu vou vir com a base líquida Efeito mate da Vult Tá? E a minha cor é a Beige 3 Então, adoro essa base Ela fica super sequinha na pele Dá aquele efeito mais aveludado E fica bem natural na minha pele Assim, não acho assim que ela fica um efeito Ai, tá com base, sabe? Fica bem natural mesmo Então eu gosto muito Então eu aplico bem pouquinho na testa Um pingo mais generoso aqui do ladinho Ó E eu venho com este pincel Que ele é retinho aqui nesse topo E esse pincel é da Sabrina Sarto E eu comprei na Tudo 10 aqui em Floripa Então ele foi 10 reais E ele é muito bom E não solta as cerdas, tá? Então vamos espalhar E eu sempre pego aqui Ó E vou espalhando assim A base do meu rosto E depois eu venho com movimentos circulares Pra deixar essa base bem assentada na minha pele Então vamos fazer isso por toda Por todo o rosto Eu aplico também aqui, ó O restinho que sobrou daqui Passo aqui em cima Porque eu tenho essa pálpebra bem escura Então eu passo aqui pra dar uma disfarçada Só com o restinho que ficou aqui E também eu vou descendo para o pescoço Conforme eu venho aqui Eu vou trazendo para o pescoço Pra não ficar aquela Ai, tá com base só no rosto, sabe? Então como eu falei pra vocês Com movimentos sempre circulares Ó Eu vou assentando a base E também eu trago assim, ó Pra cima da orelha Pra ficar mais uniforme, né? Então já terminei Então de aplicar toda a base Pelo meu rosto E eu vou vir então com o pó O pó é esse da Vult Tá? E a minha cor é a 01 E eu vou usar este Pincel aqui Que ele é mais gordinho Bem cheinho E ele não tem marca Opa, tem sim Tá bem apagadinho É da Macrylan E eu não lembro onde eu comprei Esse pincel, tá gente? Então eu venho agora pegando Então O pó E eu começo aplicando pelo nariz Só assim, ó Com batidinhas Depois aplico aqui, ó Embaixo do olho Na testa Que são as partes mais oleosas Que eu tenho Então eu gosto de concentrar mais O pó nessa região Depois eu pego um pouquinho E venho aqui, ó Nessa lateral E trago pro pescoço Que aqui não é oleoso Então Eu faço assim E de pó é isso Vamos para o blush E o blush Que eu vou usar hoje Também é da Vult Deixa eu abrir aqui Ó A cor dele E a cor É 02 Tá? Vou usar este pincelzinho Que também É bem redondinho Só que ele é menor Do que o pincelzinho Que eu uso pro pó E esse aqui É da Natura Eu comprei ele também Há muito tempo Não sei se ainda existe No catálogo Então Eu dou Umas batidinhas aqui Passo o biquinho Aplico aqui Na maçã do rosto E depois eu trago Pra cá Porque eu tenho Uma entradinha aqui Sabe? Então ó Então eu passo Acima aqui No meu rosto Pra ficar uma coisinha Mais leve Assim Vermelhinha Mais natural Porque quando você pega É só Você não queima Somente aqui Não fica aquele vermelhinho Só aqui Então dou um efeito Aqui também no nariz Vocês vão vendo aí Então vamos aplicar Não sei se dá Pra vocês observarem Aí no vídeo A diferença E trago Pra essa lateralzinha Aqui ó Bem pouquinho Espumo bem Pra não ficar marcado E ficar uma coisa feia E o restante Que sobrou aqui ó Dou umas pinceladinhas Aqui no nariz Um pouquinho Nada exagerado Gente Então ó Ficou super natural Gostei Agora que eu já passei Então O pó A base Eu vou vim com esse lip balm E ele Tá escrito Romantic Breer E Não tem Marca Nenhuma Pelo menos Aqui não tá escrito Né? Não tem mais nada escrito E ele é muito gostosinho Parece que tem um gostinho De laranja Alguma coisa assim Sabe? E Ele é pra hidratar Os lábios Né? Então Vou deixar aqui Agindo Enquanto eu vou terminando O meu rosto Agora já De cara Eu vou vim com esse Pincelzinho Aqui Que ele é Como é que eu posso dizer? Ele é mais firme Ele é de sombra Pra aplicar E Ele é da Manger Manger Shadow Bruns Alguma coisa assim Gente Não sei nem inglês Mas eu comprei ele No site do AliExpress E eu vou vim com Este duo De Da Ruby Rose Tá? Ó Iluminador E eu vou pegar Este ladinho aqui Que o glitter Ele é um pouco Mais grosseiro Eu vou aplicar Por toda Minha pálpebra Móvel Depois eu concentro Um pouquinho Mais na pontinha Do pincel Ó E vem aqui Neste cantinho Da lágrima E aplico Aqui também Que dá um efeito Bem legal No olho Então fica assim Não Espalho Somente Aplico ele Deixo ele mais concentrado Aqui Neste cantinho Da lágrima Adoro Esse efeitinho Com o mesmo Iluminador Só que agora Eu vou usar O do outro lado Que ele é mais fininho Eu venho com Esse pincel Maravilhoso Ó Ele é Língua de gato Que eles falam E esse pincel Também Eu comprei Lá na Tudo Dez Dez reais Vamos lá Patrocina Gente Aí tudo dez Só que não Então vamos lá Eu só dou uma encostadinha Aqui E já trago Bem aqui por cima Do meu blush Outro lado A mesma coisa Então trago um pouquinho Aqui pela lateral E desço Com o restante Que fica aqui Eu aplico por cima Do meu nariz Aqui E um pouquinho No queixo E é isso Agora Eu vou vir com Esta sombra Que é da Quem disse Berenice E a cor Dela É Marrondito É o nome Dessa sombra É da Ruby Rose Ó Ela é Bem dizer A cor da minha Sobrancelha E eu vou Preenchê-la Agora Com esse pincelzinho Que também é da Quem disse Berenice Então Ela tem Um ladinho Mais chanfradinho E o outro lado É Tipo uma Laçorinha Né Pra depois Eu vim penteando A minha Sobrancelha E arrumando Então vamos lá Vou começar Aqui ó Pelo cantinho Aqui na frente Então E eu já começo Assim ó Pra frente Pra trás Pra frente Pra trás Pra ficar Já esfumadinho E não ficar Muito Marcado Depois Eu venho No final Da minha Sobrancelha E marco Aqui ó E depois Eu venho Preenchendo E fazendo O desenho Da minha Sobrancelha Não faço Nada Fora Dos pelinhos Que estão Aqui Sabe Então Então é Então é só Pra preencher Porque a minha Sobrancelha É um pouquinho Falhadinha Aí depois Eu venho Ó Com aquela Partezinha Que eu falei Que é tipo Uma Passurinha Né Assim ó Penteando a sobrancelha Ele ficou Assim ó Qual a diferença Então agora Eu vou fazer A outra Terminei então De preencher Minha Sobrancelha Eu venho Com esse Lápis Preto E ele É da Jasmine E faz Muito Muito Tempo Que eu Tenho ele Então eu não sei Se ainda Vem De qual Valor E eu vou Passar ele Apenas Na raiz Dos meus Cílios Inferiores Bem de Levinho Pra não Ficar nada Muito Marcado Terminei De passar Então O lápis Nas minhas Nas minhas Raiz 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 Dos cílios Inferiores E agora Eu venho Então Com Esse Esqueci o nome O rímel Da Maybelline Da Volume 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 Express Algo assim Então Eu gosto muito dele Porque ele dá aquele efeito Cilhão Quanto mais você passa Maior Seus cílios ficam E dá Ó Adoro Esse aqui já tá acabando Vou pegar o outro Pra mostrar Então ó Ele é lavável Também Tá Então Deixa eu mostrar Bem de pertinho Ó Então vamos passar No nosso Rímel Eu gosto de aplicar Ele E ir girando Assim ó Então Sabe O produtinho Pegar bem Nos cílios E eu venho também Aplicando Nos cílios Inferiores Acho que dá aquele efeito Bonequinha Que todo mundo gosta Pelo menos Eu amo E agora Vou aplicar No outro lado Também Depois Eu não aplico Novamente O líquido Do rímel Eu venho só Com o que tem No pincel E eu dou uma puxadinha Aqui ó Nesses cílios Que ficam mais No cantinho E ele fica Como se eu tivesse Feito Um molhinho De gato Sabe E Terminamos Então O olho Agora Por último Então É o batom Vamos lá Eu vou fazer Uma misturinha De dois batons Que eu gosto Muito É Primeiro É esse mate É um batom Líquido mate Da Quem disse Belenice Não Da Vult Tá E a cor Dele É 01 Da Vult Eu não gosto Da cor dele Em si Sozinha No meu Na minha boca Acho que fica Muito apagado O meu rosto Sabe Então Eu sempre Faço essa misturinha Que Dá super certo E o outro É um batom Da Vult Também E a cor É 32 E é um pink Muito lindo Tá E Com essas duas Misturinhas Esse batom Dura muito Muito mesmo Eu já cheguei A ficar com ele Na boca Mais de 7 horas E tava intacto Por quê? Porque esse outro aqui Ele é mate De longa duração Então Fechou essa misturinha Que amo O efeito Que fica Então vamos lá Eu aplico primeiro Este Que que é mate A cor dele Então Pro tom Da minha pele Ele deixa Mais apagado O meu rosto Então eu não gosto Muito desse tom E eu venho Então Agora dou Esperar Dar uma secadinha Bem leve E Já venho Com este batom E adoro Esse efeito Que dá Esse batom Aqui também Sozinho Sem nenhum misturinho Ele é maravilhoso Porque ele tem Um efeito Tipo Unicórnio Sabe Um brilho Bem diferente Vocês vão Amar Esse batom Aqui Tenho certeza Então é isso A make Minha Básica Do dia a dia Então todos os dias Eu faço basicamente Isso aqui Raramente eu mudo Alguma coisa A não ser O batom Ou a sombra Do olho Mais pele Mais pele Real Todos os vídeos Ok Mil beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Dá um oi Para as meninas Elas gostam De ver você Aqui no canal E você Estava o tempo Todo atrás De mãe Né Oh Yes Bate aí Se você ama As meninas Eeeee Eeeee Jejejeje Tchau 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 Tchau